Qualificou um pouco o seu exercício nas qualificações. Está a competir bem, até o momento, muito correta, com aquela linha que nos habituou. E a realizar o gigante cubital com a caminhada falha, no entanto, vai ter que improvisar. Não muito grave até o momento, para improvisar e improvisar bem. Vai para a pega cubital, saída dupla mortal engrupada. É um belíssimo número para a ginasta venezuelana. Teve que improvisar e não perdeu muito com isso. Está Nelson Madeira, o seu treinador, super contente. E é muita experiência, é muita experiência já ali. Qualquer ginasta, depois daquela falha, no gigante com a caminhada falha, que quase não se notou, diga-se. Só que ela não passa para a frente, no gigante com a caminhada na pega cubital. Qualquer ginasta menos experiente teria, possivelmente, falhado, ou qualquer coisa do género, ou teria alguns problemas. O que é um facto é que ela teve a serenidade de fazer uma volta livre, depois fez ali uma meia volta. Foi exatamente aqui. Ela não passou. E teve a capacidade de não se ir abaixo e vai perder poucos décimos com isso. E não vai ser fácil. Bater, por parte da Filipe Martins, bater o exercício da Jessica López. Não sabemos exatamente qual a dificuldade apresentada pela ginasta venezuelana. Não está no topo da sua forma. A Jessica López não está a apresentar toda a sua dificuldade. Aqui a fase do exercício em que a Jessica López, com aquela linha brilhante que a caracteriza, consegue improvisar. Vimos ali o Nelson Medeiro preocupado primeiro, mas depois bem mais satisfeito a seguir. Bom número, bom número da Jessica López. A J-Lo da ginástica, como é chamada. É muito experiente, esta mulher com cara de mina. Jessica López, com um passado já incrível em provas da Taça do Mundo, uma verdadeira profissional. Tem já 27 anos de ginasta nascida em Caracas. Treina nos Estados Unidos, treina em Denver com o brasileiro Wilson Medeiro. Lá está a Jessica López, grande nota. 5'70 dificuldade, 8'450 de execução. 14'150 para a ginasta venezuelana. Isto não está ao alcance da Filipe Martins, infelizmente. É um grande exercício por parte de Jessica López. Já o prevíamos. Salta direitinho ali para o segundo lugar. Salta direitinho ali para o segundo lugar.